Ansiedade, ela é uma apreensão, ela é desagradável. Ou seja, quando você fala que você tá ansioso pra comer algo que você gosta, você tá ansioso pra que chegue logo nas suas férias, você tá usando assim, você pode usar, claro, não tem problema nenhum, mas é um outro significado de ansiedade, não é esse. Porque aqui, por definição, ela tem que ser ruim. Você tem que sentir que não é bom. Você tem que ter vontade de sair de perto, de tirar aquilo da frente, tá? Esse desejo que a gente tem, né? Seria um desejo mesmo, né? Uma fissura, às vezes, pode ser. Mas a gente pode chamar de ansiedade, mas não é essa definição de ansiedade que nós temos, tá? Então, não é essa inquietação porque eu quero. Não, é uma inquietação porque eu quero ir embora daquilo, tá? Então, uma apreensão desagradável frente a perigos incertos. Ou seja, perigos que estão, a gente não sabe de que forma que eles vão vir, a gente não tem controle sobre quando eles vão vir, mas alguma coisa diz que tá prestes a acontecer, tá? Então, essa definição de ansiedade é importantíssima, isso tá muito claro. São sempre emoções sentidas como negativas e são emoções normais do ser humano. Por quê? Porque algo importante está sendo ameaçado. Então, a ansiedade tem a ver com sensações físicas, que são próximas do medo, né? A gente vai ver, mas são sensações físicas de adrenalina e ela tem que vir com preocupação. Pode vir com um monte de outro pensamento, mas tem que ter preocupação, tá? Eu tô antecipando uma coisa ruim no futuro. Pronto. Então, a ansiedade a gente já viu que é sempre desagradável, perigo sempre incerto. Ela tem sintomas físicos de estado de adrenalina e de cortisol aumentados e tem preocupação. Ansiedade sem preocupação não é ansiedade, tá? E ansiedade boa também não é ansiedade pela nossa definição.